Galera, com muita alegria eu apresento para vocês o modelo Tuco Arruda. Tuco Arruda é meu filho, como vocês sabem, ele é surfista, skatista de alta performance. Adora a SK-11, é uma prancha que dá para ele muita velocidade e, consequentemente, os aéreos mais altos que ele vinha dando eram de SK-11. Por que eram? Porque surgiu essa novidade. Então a minha ideia e a ideia do Tuco, a solicitação do Tuco foi assim, pai, a SK-11 voa em onda pequena, média e mais para gorda, mas na onda cavada, com um pouco mais de força, ela fica muito maroleira, fica difícil cravar no buraco com ela. Eu queria uma prancha que tivesse a velocidade da SK-11, mas que me permitisse pegar ondas maiores e atacar o cavado com mais segurança. A SK-11, assim como o Tuco Arruda Model, ela tem concave no pé da frente, double concave suave no pé de trás. Isso não dá para mexer porque está funcionando demais. Ela tem uma curva suave e baixa que dá muita velocidade, nisso eu jamais mexeria, então continua tudo igual. O que a gente fez? A gente mudou a rabeta de wing round para wing swallow. Esse wing swallow deu uma leve estreitada, está um pouquinho mais estreito do que o round da SK-11, que é bastante largo. A gente incluiu um V-bottom muito suave aqui, bem no finalzinho da rabeta. Se você procurar, provavelmente não vai encontrar. De tão suave que ele é, mas ele está aqui no meu desenho. Demos uma leve refinada na borda e estreitamos o bico. Então ela é uma prancha mais pontuda do que a SK-11. O resultado é uma prancha que ataca o cavado, que bate reto, bate chutando, tem velocidade em onda pequena e a característica principal que apaixonou o Tuco e fez ela ser a melhor prancha da vida dele. Imagina se eu não encomendei uma igualzinha para mim. Eu vou revelar para vocês qual é a grande característica dessa prancha. Ela crava de borda, mostrando o fundo às quilhas, redondo na rasgada. Também faz a rabetada se quiser e também faz as acrobacias. Se tornou uma prancha completa para o dia a dia. Talvez a melhor prancha da PowerLite. Abertura Abertura Se inscreva no canal Se inscreva no canal